salve galerinha do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo graças a deus espero ir com vocês também hein vídeo de novo no canal subindo pra vocês aí vídeo especial tá ver se o pessoal tá aqui tá aqui não o vixi coisa linda e tamo junto é isso aí tamo que vamo e pra você que ainda não é inscrito no canal tá vendo esse vídeo pela primeira vez inscreva-se irmão beleza deixe seu like favorito o vídeo compartilhe nas redes sociais vamos fazer o canal do bruce bombar tamo junto é isso aí vai chegando vai chegando é chuvinha é vamo correr da chuva hein vamo correr da chuva tamo junto ixi tá tudo molhado tamo junto ixi qual foi aqui vixi segura essa aí opa opa radazinho e transituzinho vamo na boa vamo jogando suave aqui vamo lá botinho joga assim não e aí galerinha o que que vocês mandam tão curtindo os vídeos aí espero que sim viu faço ele com carinho pra você faço eles com carinho né tamo junto ó lá ó vai chegando aí pode vir o carro que for pode vir aqui o carro qual for vamo pega nós não hein tamo junto isso aí esse aqui já tomou um beijinho nesse carrinho aí ó a montana vou dar beijo nela não tá louco vai chegando dá uma segurada aqui de leve segura aqui vamo junto vamo isso aí vai chegando aí vamo lá cadê isso quero agradecer a todos vocês o fortalecimento que vocês tem tendo aí comigo viu valeu mesmo de coração o canal tá bombando graças a deus tá graças aos grupos whatsapp graças a vocês inscritos graças as páginas instagram meu muito obrigado de coração mesmo vamo e minha corrente partiu foi não tá presa aqui tu não susto agora carai carai moleque que mina maluca vamo na manha vamo na manha tamo junto aqui a trepa do fim como diz o alien vixe vai chegando agora aí ó vamo vamo lá tio liga vamo liga vamo vamo segurar dentro desse radarzinho depois dessas árvores aqui tá vamo ficar ligado vamo liga 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 e vamos junto com tristeza com tristeza tá vendo como é que tá com tristeza se liga aí viu e vixi tamo junto vamos mandar a barra agora né a gente tá sem luvinha aqui eu vou mandar a barra agora Tamo na manha De boa aqui a curvinha aqui é movimentada Tem muita coisa na pista aqui O asfalto tá sujo Segurando E tem aquelas lombadinhas de boca de lobo que eu odeio Vai chegando Ixi Tamo junto Ó, foi a confusão aqui Deixamos pra trás a galerinha aqui Vamos descer logo ali Se deram radar ali Tomei um susto agora Tamo junto galerinha É isso aí Espero que vocês tenham curtindo a tocada aí, tá? Estamos melhorando ela Sempre usando a sinalização Presta atenção nisso, hein? Ixi, segura É isso aí Vamos segurando Vamos na paz Vidrozinho aqui Vamos tirar do vidro Água caindo aqui de cima Pra isso Ixi Você viu a esquiva? Ai, meu marido Que esquiva, hein? Aqui é barril Aqui é barril Uma segurada no freio Acelera Uma saída da curva Será que vai dar aqui? Não, ó Eu já ia meter aqui Onde não tinha curva mais Tamo junto É isso aí Graças a Deus Tamo pegando chuva Ixi Tamo na manhã Na manhã, na manhã, hein? Tamo controlar a ansiedade aqui Tamo controlar a empolgação Tá? E só no freio motor Opa, tem moto grande ali na frente, hein? Ó lá, tio, viu? Relaxa aí Ó lá, tio Tá suave Ó lá que eu te passo lá na frente Pode ir Tá suave que eu te passo lá na frente Pode ir Pode abrir no gás aí Vamos lá Vem que tem Vem que tem Tô lá suave aqui, ó Segura agora aí, ó Sente a pressão aí Vixe Tamo junto Você viu lá? Falei o quê? Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave Tá achando que aqui é menino Segura essa aí, rapaz Aqui é o canal do Brunson, irmão Tá chegando Vixe, a pedrinha bateu bem em cima Tá chegando aqui, ó Vixe Ô tio, você meteu minha frente Vai sinalizou Tá certo, tá certo, tá certo Tá certo Vamos segurar Que aqui é a ladeirazinha Vai lá, tio Vai lá, tio Olha que é essa gritaria toda Você viu? A gritaria se empolgou Passei punhando ele O homem ficou brabo Você viu? O homem ficou brabo Vocês viram ali? Me quebrou aqui O homem ficou brabo Vocês viram ali? É Passei fumando por ele Valeu, pai Deixa eu baixar as capacidades Essa viseira atrapalha Que ela não fica aberta Pra uma ponta, né? O homem ficou brabo Passei punhando por ele Abre, tio, pra nós aí E aí curtiram o homem brabo ali Passou punhando Corte de giro Ah, seu mané Tamo junto É isso aí, galerinha Pra você que tá vendo esse vídeo Pela primeira vez E ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, tá? Deixa seu like aí Favorite o vídeo Compartilhe nas redes sociais Vamos divulgar o canal do Bruce Fazer ele crescer Bombar cada vez mais, beleza? Vamos lá Bota esse braço não, tio Passamos de boa Ô, tio O vídeo aí Motorista a gente boa É isso aí, ó É isso aí, galerinha Depois não dá essa aí Motorista a gente boa E vamos fechar o vídeo por aqui, beleza? Tamo junto hoje e sempre, tá? E é isso aí Não separamos mais Jamais Um beijo pras meninas do canal Um beijo pros humanos do canal aí, tá certo? Vamos fortalecer Vamos divulgar aí Fazer bombar Tá certo? Tamo junto Um abraço É nóis Valeu Fui